Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta, o presidente Lula em Brasília vai tentar conseguir o que o vice-presidente não teve os votos, os apoios suficientes para aprovação dessa PEC do Bolsa Família. É necessário aqui, 308 votos dos deputados e também 49 votos dos senadores. Nesse momento, só para você ter ideia do que significa até agora, o Partido dos Trabalhadores, o projeto da PEC ainda não teve nem 250 votos para deputados. Os apoios necessários, no mínimo 308 deputados, são 513. Por isso que o presidente Lula está indo, está em Brasília para tentar resolver esses novos apoios. Tem como conseguir? Tem. Os senadores, são 81 senadores. Fala nesse momento que tem cerca de 35, 38 senadores que vão votar a favor. É necessário 49 votos. Por isso que está essa correria. Lembro mais uma vez, dos 513 deputados é necessário 308. Dos 81 senadores é necessário 49 senadores. Ou seja, são dois terços. E até agora não teve essa quantidade. Por isso que está essa correria toda para aprovar essa PEC. E aí o prazo está passando. O prazo está passando. Muitos acreditam que o presidente Lula vai ter sucesso, vai ter êxito. Até mesmo que vários da base do presidente Bolsonaro devem ir para o lado de Lula em 2023. E tudo isso que a gente vem acompanhando simboliza um sinal de trégua. Ou seja, aqueles que eram contra o partido dos trabalhadores vão para o lado do presidente eleito Lula. É só questão de afinidades agora. É só questão de sentar, conversar, ver o que é necessário para ter os apoios e iniciar esse processo. Então, só para você ter ideia é o seguinte, deixa eu mostrar logo aqui como funciona essa troca de ideias. Você que está em interesse em pegar os seus 600 reais, preste bastante atenção, hein? Olha só, parlamentares do PT avaliam que os gestos de diálogo de Lula com os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco, abriram caminho para a celeridade na tramitação nas duas casas. Para ser aprovado o texto precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado em dois turnos. E nesse momento não tem essa quantidade de votos. Por isso que o presidente Lula, ele simplesmente foi convocado às pressas para tentar resolver essa parada. Ok? Está tranquilo aí, pessoal? Agora, o que é que está por trás de tudo isso? Como é que você vai receber 600 reais já em janeiro? Quem tem criança de até 6 anos, o que é necessário, o que precisa para fazer com que essa PEC seja paga, essa PEC seja aprovada e pague aí os 600 reais? Tem muita gente falando o seguinte, deixa eu mostrar aqui o principal motivo, o que é que está chamando a atenção nesse texto. Olha só, o Bolsa Família, como você está vendo aí, pela PEC, pelo texto, todo gasto com o Bolsa Família ficará de forma permanente fora do teto. Esse valor é estimado em 175 bilhões de reais. Hoje, o projeto deve fechar em 200, 202 bilhões para deixar fora do teto de gasto. Com esse valor, o montante engloba o pagamento dos 600 reais mensais já agora em janeiro e também 150 reais por crianças de até 6 anos da família já em janeiro. Então, esses são os dois pontos principais que o presidente Lula vem defendendo. E aí ele disse, eu prometi e vou honrar meus compromissos. Doa a quem doer. Vou conseguir esses votos, vou conseguir esses apoios. E agora está essa correria toda aí para ter sucesso, para ter êxito. E para poder ter esse sucesso vai ser necessário o desdobro, ou seja, muita troca de apoios para aprovar essa PEC. Está claro aí, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Você já deu joinha, já deu like aqui. Importante, faz isso. Você é que gosta do nosso trabalho, você quer aprecer as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Olha, essa semana encerra os pagamentos, né? Segunda, dia 28, final do NIS 8. Terça, dia 29, final do NIS 9. E quarta, dia 30, final do NIS 0. Está encerrado os pagamentos de novembro. Quando for dezembro, vai começar os pagamentos. Dezembro, os pagamentos serão desse jeito aqui. Olha só. Atenção aos pagamentos de dezembro, que vai ter Vale Gás. Vale Gás continua 100%. Só não sabe o valor. Se vai ficar na bagatela dos 100, 112, 105 reais, aí a gente está esperando o Ministério da Cidadania confirmar. Então, só para lembrar você. Ó, quem tem o final 1, dia 12, quem tem o final do NIS 2, dia 13, quem tem o final do NIS 3, dia 14 de dezembro, quem tem o final do NIS 4, dia 15, quem tem o final do NIS 5, dia 16, quem tem o final do NIS 6, dia 19, quem tem o final do NIS 7, dia 20, Quem tem o final do NIS 8 dia 21, quem tem o final do NIS 9 dia 22 de dezembro e aí encerra com o final do NIS 0 dia 23 de dezembro. Portanto, esses são os pagamentos desse mês que vai começar mês de dezembro. Repito, mês de dezembro há uma grande expectativa. Tem duas listas, uma lista negra de suspensões, de cortes, de bloqueios. Essa ninguém quer entrar e tem uma lista boa que vai ser novas vagas para o Auxílio Gás e novas vagas para o Auxílio Brasil. Então, deixa eu logo falar dessa lista negra. A lista negra vai ter um bloqueio. Esse bloqueio deve às pessoas que não fizeram atualização até o dia 11 de novembro. Quem passou da data do dia 11 de novembro e passou aqueles dois anos onde o governo tinha prorrogado, tinha 8 milhões de pessoas que precisavam fazer atualização. Até o dia 11 de novembro, cerca de 7 milhões tinham feito, ou seja, faltava 1 milhão. Dados atuais dizem que cerca de 200 mil pessoas não atualizaram. Ninguém sabe qual for o motivo. Ou seja, é muita gente que vai ser bloqueada nesse mês de dezembro. Então, você que não fez sua atualização, a recomendação é vá no Crais para ver se ainda dá tempo. Sobre essa do dia 11, foi encerrado já. Eles chamam de revisão cadastral. Então, muita gente poderá ter a suspensão do pagamento em dezembro. Se isso acontecer com você, atualize, vá no Crais e espere para ver se vota no outro mês, no mês de janeiro ou no mês de fevereiro. Tá? Combinado? A outra, nessa mesma lista, só que o assunto agora trata-se das famílias que moram só, das pessoas que moram só. Essa lista aqui, quem mora sozinho vai receber os 600? Vai. Agora, tem que cumprir todas as regras. Se por acaso for descoberto que você burlou o sistema, você que tinha dois filhos, três filhos e, de repente, uma filha de maior de 18 anos e ela saiu do seu cadastro e pediu um cadastro novo e entrou, conseguiu, pelo TCU, Tribunal de Contas da União, é irregular. Ou seja, tem muita gente que vai entrar nessa lista de corte, de suspensão, porque mudou o formato, a pessoa tem família, diz que atualizou, diz que mora só. E aí, muita gente vai ser bloqueada. Se por acaso você já mora só há um bom tempo, fez sua atualização, está despreocupado. Agora, os novos beneficiários que tinham família e fizeram atualização, dizendo que mora só, e essas pessoas que eram dependentes passaram a receber também os 600 do Auxílio do Brasil, porque houve novas vagas abertas, esse é o foco do Tribunal de Contas da União para tentar descobrir. Esse é o público. Tem muita gente aí que poderá ser bloqueada, lamentavelmente, nesse mês de dezembro. Lista negra é essa aí. É isso aí, ok? Outra coisa. As mensagens que o governo está enviando sobre frequência escolar abaixo do seu filho e também onde o governo não reconhece a escola que o seu filho está estudando, é outro tipo de mensagem que está sendo enviada. Eu já falei, tem que ir no CRAS, tem que ir na escola, ver o que está acontecendo e atualizar tudo e esperar. Tá bom? Tem muita gente, infelizmente, que poderá ser suspensa no mês de dezembro. Se acontecer com você, então o remédio, a solução é atualizar. Vá na escola, veja qual for o motivo, frequência escolar, ou então o governo não reconhece a escola onde o seu filho está estudando, ou não está entendendo, ou não registra, onde o seu filho estuda. Qual a escola que o seu filho estuda? O Ministério da Cidadania quer saber. Tem muita gente nessa sintonia, nessa situação, por isso que o governo mudou muita mensagem. Então, é bom você procurar a escola. Recebi a mensagem, meu filho aqui, o governo está dizendo que não a reconhece, onde meu filho está matriculado. Que história é essa? Eles vão lá atualizar o sistema para ver o que foi que aconteceu. Depois de tudo isso, peça um protocolo, peça uma matrícula, vá no Crais, atualize e espere. Mesmo se for suspenso em dezembro, você terá uma chance de voltar no outro mês, no mês de janeiro ou no mês de fevereiro. Se vai ser pago retroativo ou não, aí é outra história. Está certo? A lista nova, essa não é lista negra, é lista boa. Duas situações. Quem está no Cade 1, quem fez a atualização, quem passou pela entrevista, está tudo certinho, está esperando uma chance, uma possibilidade de entrar. Já você poderá entrar, dependendo das vagas que serão abertas em dezembro. Há uma expectativa, uma previsão de 200 mil novas vagas no Auxílio Brasil em dezembro. É extraoficial. Não é oficial. A gente está aguardando que seja confirmado. E também as vagas novas no Vale Gás. Tivemos 300 mil novas vagas em outubro. Muita gente entrou no Vale Gás. Há uma chance de entrar agora também em dezembro. Nada oficial. A gente precisa aguardar. Já questionou o Ministério, mas nada foi confirmado. Então, é esperar. Ok? Então, são duas listas. A negra e essa lista boa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Ah, você que estava perguntando sobre o empréstimo consignado, se houve mudanças, houve. Houve muitas mudanças. Agora está suspenso, volta dia 9 de dezembro. O motivo da Caixa é que está rodando a folha de pagamentos para o próximo mês de dezembro. Agora, quem tem nome sujo, SPC, Serasa, está negativado. Agora, praticamente, é uma missão quase impossível de conseguir o empréstimo consignado pela Caixa. Depois que o presidente Bolsonaro foi derrotado nas urnas, a Caixa resolveu mudar regras. E as regras que chamam a atenção é negativado. Quem tem nome sujo no SPC, Serasa, vai ter mais dificuldade para tentar o empréstimo consignado ao Brasil. Tranquilo, pessoal? Beleza? O presidente Lula vai passar toda essa semana para resolver essa parada. Ele sempre fala que se não conseguir pela PEC, vai ser por medida provisória. Isso eu já venho falando aqui há um bom tempo. Então, agora a expectativa. Vamos torcer que essa PEC seja aprovada, porque aí vai facilitar muito essa situação onde muita gente está questionando. O Alex, seria uma boa se passasse essa PEC. É isso que a gente está na torcida. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. 308 deputados dos 513 e 49 senadores dos 81. Esse é o número mínimo para conseguir aprovar em duas votações. Tudo isso tem que acontecer até o dia 10 de dezembro. O prazo final, dia 16, porque dia 17 vai dar início ao recesso parlamentar para tudo. E se não for aprovado, um abraço pela PEC e aí vai pela medida provisória. Então, no Instagram, segue a gente lá, blog Alex Silva. Forte abraço. A Lula está em Brasília. Vamos torcer que dê tudo certo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau.